O desenho realista com lápis de cor super fácil, beleza? Continuidade aí do nosso vídeo. Se você não sabe, tem uma série de vídeos que a gente está fazendo aí, já vai acho que no terceiro vídeo, mostrando aí pra você o passo a passo, como realmente faz aí a pintura. Não é vídeo acelerado, tá? A gente acelera pouco aí, só pra mostrar pra você o detalhado, como a gente faz aí o desenho realista com lápis de cor, tá? Vou deixar no card aí os outros vídeos, no finalzinho também vou deixar um vídeo na tela final pra você, tá bom? Tem um curso também, o curso de desenho realista fácil, que é o preto e branco e o colorido. Primeiro link na descrição, beleza? Você tem acesso aí ao nosso curso de desenho. Então vamos pra nossa vídeo aula. Eu tenho aqui um salmão também, se a gente precisar dele. Olha só, salmão. Quando você usa, a gente pode ter de cores. Tem muitas opções, né? Já que eu não encontrei aqui um lápis de cor preto, Então vai ser esse daqui mesmo. A gente só não pode usar, é... Vai ser esse aqui mesmo, 6B. Aí depois a gente tem que usar um fixador aqui, pra ele não ficar soltando, né? Fixador, gente, que eu uso, é... Verniz, né? Já tem um verniz aí, já era. Às vezes não pode mais. Bom, aqui é com lápis de cor, tá? Aqui eu tô sem falta aqui. Quase não usa. É o que eu tô mais de cor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como você tá vendo aí. Eu gravei tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu gravei tudo isso aqui. Bonitinho. Mostrando como que eu fiz esse somgramento aí. Tudo bonitinho. Pra minha sorte, o celular não tava gravando. Essa porcaria aqui tá com problema, tá? Porque muita coisa que eu tô gravando aqui é a memória cheia. E muita coisa que eu baixei os aplicativos aqui. E complicou tudo aqui. Então, antes de você ficar com raiva, pense também que eu tô mais com errado que você. Beleza? Mas, eu espero que essa dica que eu dei aí tenha te ajudado. Tem vários vídeos aí, ó. No card, se você é novo por aqui. Continua aí conosco. Se inscreva no canal. Curte o vídeo. E ajuda você que faz parte desse canal. Não é chorando, não. Não é mendigagem, não. Mas a gente tem que chorar aqui nesse vídeo. A gente tem que pedir pra vocês. A gente tem que... Você tá entendendo? Tem um amigo que perguntou. Aí é só curtir, tá bom? Só curtir, tá bom? Tá bom. Mas se você quiser compartilhar o vídeo. Tá? Se você curtir e tá ajudando, compartilhando tá ajudando mais ainda. Comentando tá ajudando muito mais. Ou fala qualquer coisa. Um bom dia, um boa tarde. Faça qualquer coisa. Tá? Mas não sai assim. Curte o vídeo. Fala um bom dia, um boa tarde, um bom dia. Faça qualquer coisa. Beleza? Você vai tá ajudando o canal. Assinando as notificações. Pra você canal crescer, cara. Esses canais assim que dá tutorial. Esses canais que querem realmente ajudar. Esses canais precisam da ajuda de vocês. Beleza? Não é um apelo mesmo. É uma apelação mesmo. Esses canais pra eles continuarem. Esses canais que dá dica. Que ensina realmente. Pra eles continuarem. Precisa da colaboração de vocês. Beleza? Então tá ajudando o meu recado. Até o próximo vídeo. Valeu.